No vídeo de hoje, vou ensinar como solicitar seu certificado SSL grátis da HostGator. Sabe aquela mensagem que aparece em algum site não seguro ou algo parecido? Então, quando você ativa o SSL, esta mensagem deixa de ser exibida, pois os dados são todos encriptografados, dificultando que seus dados sejam roubados no meio do caminho. Para começar, acesse o site da hostgator.com.br Clique em Portal do Cliente Logue com sua conta Clique em Entrar Clique em Ativar Certificado SSL Escolha Plano Grátis e clique em Solicitar Escolha o domínio ao qual deseja ativar o certificado Pessoal, nesta parte, se você não tiver empresa, pode estar repetindo seus dados em ambos os campos Por fim, clique em Enviar Solicitação Neste momento, meu deu erro Pensei que fosse algo com meus dados ou navegador Decidi entrar em contato com o suporte via chat da HostGator E para minha surpresa foi muito rápido Como podem ver, estava dando erro porque o sistema tinha instalado o SSL automaticamente Perguntei porque estava exibindo a mensagem não seguro Observem que ao acessar o meu site, ele passa a exibir o cadeado de seguro Enfim, o sistema não deve ter instalado corretamente Após o meu chamado, o SSL foi de fato ativado Me contem se o de vocês foi direto ou precisou fazer algum procedimento a mais Espero ter ajudado e nos vemos no próximo vídeo Não esqueça de se inscrever no canal para receber as novidades que posto aqui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho